Já faz uma semana que o Major começou, e nesses primeiros 7 dias de campeonato, muita jogada insana já aconteceu. Mas de verdade, Highlight, Ace, jogada bonita, pelo menos uma acontece em todos os jogos, afinal, são jogadores profissionais, né? São pessoas ali que vivem do jogo, que comem o jogo. No vídeo de hoje, eu trago uma proposta diferente. As 14 piores jogadas de todos os Majors de CSGO, quando pro players simplesmente jogam como pratas. E tem uma jogada que dá dota, ligado? Porque assim, é de um dos caras mais respeitados do cenário, uma das miras mais precisas do CSGO, um cara que já foi por diversas vezes aí considerado um dos 5 melhores jogadores do mundo. E aí, mano, a bala da vida dele, uma bala muito fácil, o adversário tava de costas parado, ele errou, e aquela bala custou o campeonato mais importante da história do CSGO, custou o Major, enfim. Alguns de vocês talvez já saibam qual jogada eu estou falando, pra quem não sabe, assiste o vídeo até o final. E se você sabe, assiste também. Tem muita jogada aí, vergonhosa, não sei se seria a palavra correta, muita jogada de prata, literalmente de prata. As que não poderiam acontecer, porque aconteceu um Major de CSGO, o campeonato mais importante. Então vem comigo, ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que eu acho que é o 1337. O vídeo é esse, já falei. E, rapaziada, falando de Major, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu picking dessa segunda fase. Quando eu tuitei esse meu picking challenge, mano, um monte de gente fala que eu tava descartando a fúria, que eu não acreditava na fúria, que a fúria jamais pegaria 3-0, ó. A fúria tá 2-0 e ela ficará 3-0. A Sprott também caminha pra ficar 0-3. E sobre os times que irão classificar, eu acho que eu só errei aqui na BNE, né, a Bad New Eagles. Mas eu acho que vai dar bom, mano. Se eu fúria passar 3-0, eu tenho certeza que eu seria um dos únicos brasileiros a acertar esse pick. Vamos na fé, vamos na fé. Comenta aí como você fez esse seu pick da segunda fase e se inscreva no canal. Tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Estamos com 787 mil, então faça parte da família. Vem com nós. Começou o Major mais aguardado da história do CSGO. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e o Maca 47, a área pesca dourada, especial times brasileiros classificados para o Major Rio. Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Começaremos logo com uma jogada de um brasileiro. E League Major Boston 2018, SK vs. Fnatic. Bomba plantada no bombsite A. Taco e Fallen vs. Fluxa, Lekro e JW. O Fallen consegue uma kill da rua. O Taco invade o bombear pelas costas. Pega Fluxa e JW desprevenidos. Mas isso acontece. Mesmo assim, a SK ganhou essa partida 16x14 e ainda ganhou o terceiro mapa, mirei de 16x12, então tudo safe, taco. Já que nesse primeiro clipe o Fluxa saiu como vencedor, quem jogou muito foi o JW, né? O Fluxa só defusou, mas enfim, vamos agora para um round onde o Fluxa jogou muito, muito mal. Foi um prata total. Eu não vou nem falar. Tirem aí a própria conclusão de vocês. Mano, esse clipe não faz o menor sentido. Nessa época o Fluxa estava jogando pela Cloud9. É do Major Ian Katowice 2019. A Phase Clan já estava ganhando, né? Por 14x4. O Adrien estava ali no round sozinho contra o Fluxa e a Ultimatic. O Fluxa já estava defusando a bomba há bastante tempo, num lugar escondido, então ele estava totalmente protegido. Quando o Adrien mata o Ultimatic, faltava pouco mais de um segundo para o Fluxa defusar a bomba. Porém, ele reinicia o defuse. Mesmo assim, ele consegue se reposicionar. Se reposicionar muito bem, inclusive. E quando estava quase completando o defuse, mais uma vez ele larga. Enfim, entrega o 15º ponto para a Phase. Olha a cara que ficou o Kiyoshima após o Fluxa fazer isso. Não fez o menor sentido, mano. Ele não está indo em uma porta, voltando para o Main, o JV. Ele está esperando. E aí ele está, o JV. Como ele luta o JV? O que ele não está com ele no final? Tudo, tudo. Como o Cersei é injusto. J.W. Um dos melhores alpers da história do jogo. Pino. Enfim, triste. Isso aconteceu na ESL One Colômba 2016. Major. Que o Brasil foi campeão. Na época que a Astralis dominava o cenário mundial do CSGO, no Star Leather Major Berlim 2019, a Astralis ganhava da G2 no mapa da Nuke por 15x7. Quando a equipe da G2, que jogava de CT, conseguiu ali fazer um retake tranquilo do Bombsite B. O device sobrou, mas foi eliminado ali pelo Chox. E a G2, com 4 jogadores vivos, simplesmente esquecem de defusar a bomba. Já que os dois últimos jogadores da Astralis morreram no Bombsite A, eles demoraram a perceber que a bomba estava plantada no Bombsite B e não defusaram a bomba. E aí, Gleib vai ter que fazer o Fast Vent Dive. Esse time ele tem a Zipmix com ele. Ele já viu o Defensão. Não está no bom estar lá. Eles vão ter que a bomba planta. E G2 não tem ideia. Não é nem mais perto. Eles estão ouvindo a click e estão começando a rotate agora, mas pode ser tão late. Good kill for Shox. A melhor follow-up. Isso é uma ótima playa de ele. Isso pode realmente dar o round. E Dupree vai dar... Não é como eu vi esse round playing out. Não, não foi para o double kill de Shox. Triple kill fez esse round. Mas você pode ver a ideia de Astrales. Você tem uma plantação tão rápida. Você tem alguém lurrindo Hutt, você tem Devise lurrindo... Hello, Amadek. Ele é o único com o kit. O que eles estão fazendo? Eles não pegam a bomba? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Isso não pode ser real. Não, não, G2. Holy shit. Isso não pode ser real. Como eles fizeram isso? Não. Bem... Os jogadores de Astrales não entenderam nada. Mas enfim, ganharam a partida e ganharam esse Major também. Agora, uma pinada um pouco recente. No PGL Major Stock Home 2021. Quikert. Da Virtus Pro. Meu amigo, num clássico ali contra a Gambit. Isso não poderia ter acontecido. E o Shiro, né? Que a gente sabe que é muito bom. Não ia deixar isso passar batido. Sabe aquele segundo Major que o Brasil ganhou em 2016? Então. Teve uma pequena ajuda de Pasha Biceps. Ele pegou o kit. Vai comprar mais tempo. Mas o Pasha joga tão longe agora. Ele só joga o trigo de som. Espera para o defuse tentar entrar. Cold. Ele já está empurrando para tentar encontrar ele. Mas o Mini não vê ele. Porque de quanto longe ele estava. Ele acha que é do céu. Ele está olhando no céu. Ele está tapando e esperando. O Pasha ainda não vai picar nisso. Ele tem que segurar isso. Ele tem que colocar o defuse. 2 segundos. Pasha, ele está no chão. Ele usa o número mecânico. A sua vantagem. Ele está no round. SK vai pegar o pistol novamente. Teve a safadeza do Coldzera também. De ficar agachando e levantando. E o Pasha pinou. Não tem desculpa. O Pasha não era um jogador ruim não. Ele sempre foi um ótimo jogador. Mas. Bom. Os jogadores também pinam. E para quem duvida. Vamos falar da jogada que eu citei. No começo do vídeo. O jogador. Nico. O Nico errou. O tiro da vida dele. Bomba bocão. Olha lá. Eles não clicam na bomba. Toma marreco. Que isso Nico. Puta merda Nico. Aí eu não sei não. Para quem não entendeu o contexto disso. Eu vou explicar. Final. Navi versus G2. A Navi já havia ganho o primeiro mapa. Como vocês podem ver ali na HUD. Segundo mapa. A G2 tinha o 15º ponto. Precisava de um round para levar o jogo para o terceiro mapa. No round. Dois versus dois. Hunter e Nico. Primos. Versus. Simple e Beat. O Nico. Pega o Simple de costas. Parado. Erra. Um tiro extremamente fácil. O Simple com reflexo que tem. Vira. Mata o Nico. A Navi. Ganha o round. Empata a partida. E no overtime. Dessa mesma partida. Desse mesmo mapa. Ganha o Major. Vai entrando. E pinou muito. E assim. Ele pinou quando não poderia pinar. Último round. De uma partida que estava 15 a 14. Para a Navi. Ele marotou ali os dois caras. Poderiam empatar o jogo. Mas isso aconteceu. De qualquer maneira. Não importa porque. Astralis ganhou esse Major. Ganhar o Pistol. E ir fazendo o rolê. Olha como ele vem. Olha como ele vem. No Major do primeiro semestre de 2022. O PGL Major Antiwerp. Bad News Eagles versus MIBR. O Juan Flatro. Iria pegar o Woody na faca. Mas o Woody esperto. Enfim. Não deixa. Ainda pega mais uma kill. É. Como ele vem. Entrega Nilf. Porra. E tá mais. Sim. Tem mais um mapa velho. Tem mais um mapa velho. Tem mais um mapa velho. Dreamhack. Cluj na Pocah. 2015. Zeus num x1 contra o JDM. Que não tinha vida nenhuma praticamente. O Zeus tinha mais vida. O Zeus estava de CT. O JDM mal tinha tempo para plantar. E o Zeus acaba entregando a partida num round. É inexplicável assim. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem muita confiança em seus inimigos. Que possam proteger ele. Isso não é o caso. E isso parece muito desastroso aqui. 2 vs 2. JDM e Cutler. 17 HP combinado. Isso não é bom. Veja agora. 20 segundos. O Zeus no clube. Naí. Pode encontrar um caminho para trás. Seuze está esperando a partida. A tentativa planta. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem mais de 10 segundos. Seuze está cair. Ele está cair. Não! O que está acontecendo com os colors? Ele vai cair o Zeus vivo. Ele não sabia. O que aconteceu. Isso aconteceu. Isso daqui eu nem vou falar muito. A Faze estava dando um espanco na companhia Gameflames. O Hulk seria em 5 barra 20. PGL Major Anti-Warp 2022. A Faze ganhou. E o Roash. Assista. Mas eles vão esperar para a rotação do Yabby. É muito difícil para o Roy. Eu acho que ele vai voltar. Se você passe no Hutt. É o movimento. Ah! Ele encontrou Kerrigan. Ok. Isso não é meio ruim. Oh! Não! Oh! 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 Em que mundo? Oh! Podemos voltar em tempo, por favor? Também. No Major Anti-Warp 2022. Nitro. Pinopus. Mano. Esse Major aí foi osso. So much damage. Glaive's playing around this smoke. He's dropped right. But Nitro made it all the way into CT. Zip has got no clue. Oh my god. The trigger discipline here. He doesn't just want one out of it. What about none? Oh no! Nitro, that's unforgivable. Elisha's dead on the timing as well. E essa jogada aí. Do Kajun B. No Major Atlanta 2017. Quando ele jogava pela North. O cara se empolgou um pouco demais. That's a big save. They wouldn't have had the money to rebuy one. So that's a huge save for North and their economy. going into the last rounds here. In this first half. And while we get Kajun that opening kill on Doja. Oh! What? He even... It's just... It's just nerves. He just thinks that might be the enemy player walking out. Por último, eu acho que vocês nem sabiam que isso aconteceu. O Elige, em uma partida de Major, surtou, mano. Ele ficou bravo com o time e decidiu matar os caras. Porque ficou bravo. É sério. 45 seconds left on the clock. If you want to make your voices heard in the crowd, But now is the time to do it. Liquid trying to take the match over the line. What is that? What? What just happened? Elise just killed two of his teammates. What is this? Is it a Trojan horse stand? Has he paid off? How is that? How is this... Na verdade é brincadeira. Isso foi uma trollagem do Elige. Esse round não estava valendo. Mas o pessoal não sabia. Só os jogadores. O áudio do Dennis da Finet que não estava pegando. E o Elige sabia que aquele round não estava valendo. Ele i arresetar. Então, ele foi, trolou. Matou o pessoal do time. O torcida não entendeu muito. Depois fez sentido. Acho que valeu a pena colocar nesse final de vídeo. Tenho certeza que muitos nem sabiam disso. E, enfim. É isso, rapaziada. Essas foram as piores jogadas da história de todos os Majors Vou fazer um vídeo com as piores jogadas desse Major que tá acontecendo agora no Brasil Só que eu só vou postar quando o Major acabar Porque ainda tem muita coisa boa e muita coisa ruim pra acontecer E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Eu, Rian, vou ficando por aqui Ó, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E pra me ajudar a bater um milhão de inscritos É isso aí, manos Eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Cachorro, 337 Falou! Tchau!